Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vou estar mostrando para vocês um eônio que está com uma cor maravilhosa. Vou aproveitar e passar aqui com vocês para estar mostrando essas gigantes aqui, essas grandonas. Olha essa Mona Lisa, gente, como está linda. Aqui são mudinhas da Fred Aves. Essa é a pálida, está com a astro floral. E olha que coisa linda, gente, que já está abrindo. Quando ela estiver totalmente aberta, eu vou estar mostrando para vocês. Olha só que coisa linda. O tamanho desse botão, gente. Muito linda. O tamanho dessa menina, gente. Ela é gigante. Floração da Black. Continua aqui. Vai ser o único que cortar, gente. Coisa linda. Olha só que coisa linda. Esse aqui é o rabo de gato. Está soltando o brotinho ali, olha. Soldadinho. Olha essas debes, gente, que cortar. Não sei se no vídeo está dando para ver direitinho. Não sei se no vídeo está dando para ver direitinho. Olha só que coisa linda. Perfeita. Olha a coloração desse menino. Agora olha esse ônibus, gente. Olha a cor desse menino. Que coisa linda. É o kiwi. Mas esse aqui é o que está com a coloração mais bonita. Está lindo. Muito lindo. Essa anja. A chaveana está fechadinha. Olha o carro do sol que tem tido aqui. Essa bacia aqui está linda, gente. Olha o tamanho que estão as plantas. Aqui está uma metálica. Olha o tamanho dessa metálica. Essa aqui também está gigante, olha. Tem a Fred Ives ali. Tem a Imbricata aqui. Tem o ônibus. Tem a Supreme, olha. Tem a Croma. Melaco. Melaco. Está vendo a diferença entre elas, gente? A melaco está puxada mais para o marrom. E a Croma fica mais roseada. Olha a Pink Butterfly. Tem mais metálica ali atrás que chega a estar avermelhada. Tem essa cristata aqui que eu sempre mostro para vocês. Essa Mauna aqui eu vou fazer uma poda nela, que o vaso está virando por causa do peso. Olha que gracinha, gente, essa menina. Essa calanchoe é muito linda. Olha os detalhes. Parece que pegou um lápis e passou na borda dela. Muito linda. Essa aqui, como não está pegando muito sol, essa metálica, ela não está tão colorida. Mas também está bonita. Olha essa gigante. Aqui a haste floral do soldadinho e soldiê, olha. Ainda está com bastante flor ainda para abrir. E a gente vai ficando por aqui, gente. Hoje foi só um pequeno vídeo para mostrar esse menino lindo aqui. Que está com a coloração linda. Um grande abraço para vocês. Se gostaram do vídeo, deixe o seu joinha. Curte. Compartilha. E se inscreva no canal para ajudar a gente também. Tá bom? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.